Pra você que não me conhece, eu sou o Bruno Vieira e esse é o Olimpismo em Foco, o canal que mais fala de esporte no Brasil. Bom pessoal, neste vídeo eu vou falar sobre esportes de inverno, aconteceu muita coisa aí durante a semana, teve super final da Copa do Mundo de Esquialpino, teve etapa no snowboard, então vamos iniciar logo pessoal. Chega de enrolação que aconteceu muita coisa e vocês merecem saber o que aconteceu. Na Copa do Mundo de Salto com Esquialpino, uma das etapas foi em Lillehammer, teve várias etapas durante a semana, tá pessoal? Vou falar sobre elas a partir de agora. No masculino, houve o Hallmark tornalmente, uma das etapas aí desse importante torneio. Vitória foi do Stephen Kraft da Áustria, em 85.7. O Robert Johansson da Noruega, em 73.3. O RyoRyu Kobayashi, em 261.7. Não houve nenhuma surpresa, galera. Sem surpresas no masculino. No feminino, vitória foi da Marenland Bay da Noruega, 271.7. A Katarina Autos da Noruega fez 267.7. A Eva Pinkelnig da Áustria, 255.9. Bom, no feminino, a surpresa foi a Eva Pinkelnig. Atleta da Áustria. Tem resultados bem tímidos em Copas do Mundo, ela não tem resultados assim tão relevantes, muito pelo contrário. Os resultados dela não são tão imponentes assim pra estar aí num pódio de Copa do Mundo. No cross country, a etapa foi em drama, era na Noruega. Etapa da Copa do Mundo, só teve o sprint no estilo clássico. Pra quem não acompanha o cross country, o cross country é dividido em sprint clássico e sprint livre. O clássico é o clássico que surgiu e o livre é o sprint livre. Se você quiser sair andando com o esqui durante a prova, o problema é todo seu. Você pode fazer isso que tá na regra, meu amigo. No masculino, dobradinha da Noruega. A vitória foi do Johannes Klaebo. A prata do Eric Brandsdahl. O Richard Jovet da França foi bronze. O Johannes Klaebo é a fera do esqui cross country. Falar de Johannes Klaebo é falar de vitória. Simples assim, o menino vai às etapas aí de Copa do Mundo do esqui cross country. O interessante no Klaebo é que ele tá ali no meio do pilotão, como quem não quer nada. De repente, chega os últimos cinco quilômetros da prova, ele dispara e ninguém consegue pegar. O maluco corre, ó, pra caramba. No feminino, eu vou dar um doce pra quem adivinhar o país que fez a dobradinha. Se você adivinhou na Noruega, você acertou. Vitória da Maken Kasper sem fala. Prata da Astrid Jakobsen. O bronze foi da Natália Nepri, a Eva da Rússia. No feminino, pessoal, também não teve nenhuma surpresa, beleza? No salto com esqui, etapa da Copa do Mundo foi em Trojain, na Noruega. No masculino, teve mais um Howard Tournament. Vitória foi do japonês Hiyori Kobayashi, 298.4. O Andreas Stiernen, da Noruega, fez 288 cravado. E o Stephen Kraft, da Áustria, 280.5. No feminino, vitória da Mariland, 274.1. Juliane Seifert, da Alemanha, fez 261 cravado. A Eva Pilkening fez 157 cravadinho também. De novo, a Eva Pilkening, surpreendem. O Snowboard Cross, galera, etapa da Copa do Mundo foi em Vesnonai, sei lá como fala. Tá em uma cidade na Suíça, pessoal. Peço desculpas aí por minha leiguice, mas não sei falar o nome dessa cidade. Tenho que ser honesto com vocês. Vou aprender a falar no Inverno em Foco, da próxima temporada. No masculino, a vitória foi do Lucas Egibar, da Espanha. O Alessandro Hammerle, da Áustria, foi prata. Ainda bem que ele não ramelou e ganhou a medalha de prata. Desculpem a piada tosca. Mas eu não podia deixar essa passar. E o Cameron Bolton, da Áustria, foi bronze. No feminino, a vitória foi da Eva Sankova, da República Tcheca. A prata foi da Claude Trepache, da França. O bronze foi da Michela Moyoli, da Itália. Não houve surpresa no Snowboard Cross. O Snowboard Cross é aquela prova que tem 5 ou 6 atletas. Se esses atletas chegarem, está no lucro. São atletas muito bons. E eles não podem, não é zebra não. Beleza, pessoal? Indo agora para o Esquialpino, pessoal. A etapa da super final da Copa do Mundo foi em Soldel, em Andorra. Andorra é um país que não tem tanta relevância esportiva, mas tem um ponto ali de esqui na região que é bem interessante. Soldel foi a sede desse ano da super final da Copa do Mundo de Esquialpino. No Downhill, o ouro foi do Dominique Paris, da Itália, 1,2680. O Chieto Janisru fez 1,2714, ele é da Noruega. O Ottmar Stringinger, da Áustria, fez 1,2721. No Downhill masculino, não teve zebra não. Deu a lógica mesmo, galera. No feminino, a Miriam Puschner, da Áustria, fez 1,3291. A Victoria Regensburg, 1,3294. A Corinne Sutter, 1,3299. No feminino, vitória da Miriam Puschner foi surpreendente. A Miriam Puschner, ela não tem resultados tão relevantes assim em Copas do Mundo, muito pelo contrário. Os resultados dela são bem tímidos. Mas nessa etapa, a Puschner arrebentou a boca do balão e mereceu a vitória sem dúvida nenhuma. No Super G, mais uma vitória do Dominique Paris, 1,2042. O Mauro Caviezel, da Suíça, fez 1,2057. O Vincent Krieschmeier, da Áustria, 1,2086. No feminino, a Victoria Regensburg, da Alemanha, fez 1,2391. Uma vitória, saindo vitoriosa. Bem irônico, mas parabéns aí para o atleta alemã, justificando o nome que tem. A Tamara Tipler, da Áustria, fez 1,204,06. A Frederica Brindone, da Itália, 1,2425. Não houve surpresa no feminino. Na disputa de equipes, Suíça, Ouro, Prata, Noruega, Bronze e Alemanha. Decepção foi a Áustria. A Áustria é uma superpotência do Esquialpino, mas... Não rolou pódio para a Áustria não, pessoal. Vai ficar para a próxima, o pódio da incrível geração austríaca. No slalom gigante, galera. O Alexis Pinturot fez 2,506. Ele é francês. O Marco Odermar, da Áustria, 1,1350. O Zankraniek, da Eslovênia, 2,1409. No feminino, a Michaela Schifrin, estadunidense, fez 2,2317. A neozelandesa Alice Robinson, de apenas 17 anos, fez 2,2347. Só que hoje naquilo, o tempo da Schifrin fez 2,2317, não 2,13 como eu falei. A Petra Vilhova, 2,2358. No slalom gigante, teve zebra sim. No masculino, o bronze do Zankraniek, da Eslovênia. E no feminino, a neozelandesa Alice Robinson. Nova Zelândia é um país que não tem tradição no ski alpino. A única medalha deles em Olimpíadas de Inverno, até o ano passado, tinha sido no ski alpino, mas não é um país que tem relevância nesse esporte, não. Apesar da Nova Zelândia estar crescendo, e muito, no ski alpino, galera. Para fechar o ski alpino, no slalom, o ouro foi do Clemanoel da França, 1,4896. Manuel Feller da Áustria fez 1,4914. Daniel Yulet da Suíça, 1,4979. No feminino, Michaela Schifrin, 1,4815. Wendy Holden, 1,4822. Petra Vilhova, 1,4935. Não houve surpresas no slalom. A Copa do Mundo de Snowboard Big Air, pessoal. Para quem não sabe o que é o Snowboard Big Air, o Big Air é... O atleta desce uma rampa e tem que fazer uma manobra. É bem radical, interessante, mas se o atleta não souber fazer, vai se esborrachar no chão e é perigoso se machucar. É uma vertente bem perigosa do snowboard Big Air. Desculpa aí, pessoal. Minha garganta tá meio zoada, tá? Mas vamos continuar aqui. No masculino, o Sepp Smith fez 1,7575. O Kale Jarvilleto, 1,7150. Vale lembrar, no Big Air, galera, a prova vale os dois melhores saltos. O atleta tem direito a estar a três saltos. Os dois saltos de maior nota, entra na contagem final. Só para lembrar, o Smith é da Bélgica, o Jarvilleto da Finlândia. O Jonas Boisinger, que foi bronze com 161,25, é suíço. No feminino, a Julia Marino fez 162,25. A Laurie Bluein, 157,50. Só para lembrar, a Julia Marino é norte-americana, a Laurie Bluein, canadense. E a Claudia Medlova da Eslováquia, 122,50. Bom, galera, não dá para dizer que teve zebra, pelo seguinte, alguns atletas top não participaram. Então, não dá para dizer que teve zebra. Quem me surpreendeu positivamente, foi o Kale Jarvilleto. Ele é um atleta que não tem resultados tão imponentes assim, em Copa do Mundo. E a Claudia Medlova da Eslováquia. A Claudia Medlova é uma atleta que eu gosto muito. Eu sou fanzaço dela. Mas a vertente principal dela, que ela vai bem, é no Slopestyle. No Big Air, a Claudia Medlova não é... Não é que ela não seja boa. Não é a especialidade dela. Então, me surpreendeu positivamente por esse fato. A Copa do Mundo diz que Kroos, galera, foi em Ves-no-sa-nai, na Suíça, o nome complicado dessa cidade. No masculino, o Jean-Frederick Chapuis da França foi ouro, Brad Leman do Canadá prata, Bestin Midol da França bronze. No feminino, Marielle Thompson do Canadá ouro, Sandra Nazlum da Suécia prata, Alice Beron da França bronze, sem zebra, no Ski Cross, galera. No salto com o Ski feminino, etapa da Copa do Mundo, foi em... Niznitádio, na Rússia. Houve duas provas, uma ontem, outra hoje. A Juliane Seifert da Alemanha foi ouro na prova de ontem, Mariland Bainprata, Anistron bronze. Na prova de hoje, Juliane Seifert ouro, Mariland Bainprata, Catarina Altaus bronze. Peço desculpas aí por não trazer a... porcentagem de ponto, a pontuação. Eu, infelizmente, não consegui encontrar a pontuação. Vou ficar devendo pra vocês. Mas não houve zebra. No Cross Country, houve mais uma etapa no estilo livre. Etapa foi em Fallon, na Noruega. No Sprint, o ouro foi da Estina Nilsson, dessa vez Sprint estilo livre. A Maken Kaspersen Fala foi prata. A Estina Nilsson é sueca. A Maya Dawk, visto da Suécia, foi bronze. No masculino, só deu Noruega no pódio, galera. Ouro Johannes Klebo, Pratemi Weversen, Sindri Scar bronze, sem zebra, no Sprint. Nos 10 quilômetros feminino, vale lembrar, no feminino, as distâncias são menores que no masculino, tá, pessoal? Então, por isso que o tempo de prova no feminino vai ser inferior. A Tereza Iorô fez 25,23,9. A Eba Anderson fez 25,42,4. A Eba Anderson é sueca, a Tereza Iorô norueguesa. A Jessica Diggs, dos Estados Unidos, 25,54,2. Nos 15 masculino, Alexander Bolshkov, da Rússia, fez 33,18,6. Martin Sandbay, da Noruega, 33,27,5. O Didrik Tonset, da Noruega, 33,36,3. Não houve zebra, não, galera. No ski cross country, nem na prova de 10, nem na prova de 15 quilômetros. No combinado nórdico, etapa na Copa do Mundo foi em Schöner, na Alemanha. Na primeira prova, o Bernard Grubber, da Áustria, fez 25,10,8, 119,5 no salto. Eu tô trazendo pra vocês agora os pontos do salto, galera. Pelo seguinte, os pontos do salto é convertido em tempo, ou seja, quanto melhor o atleta saltou, menor o tempo dele na contagem final. Eu sei, é tosco, mas é a regra do esporte. Não vou discutir com a regra do esporte. O Lucas Greenderer fez 25,11, 4,118,3. O Greenderer também é austríaco. O Jaumagnus, Ribeir, 25,26, 122,2 no salto. O Ribeir é da Noruega. Vale lembrar que nessa etapa não houve a qualificatória por problemas climáticos. Na final, que foi a última prova da temporada, Jaumagnus Ribeiro 25,14,9, 121,7 no salto. Jan Schmid 25,39,9, 115,9 e ele é alemão. O Benhard Grubber 25,58,1, 112,8 no salto. O Schmid fez 115,9 no salto. O Ribeir 121,7 no salto. O Ribeir foi o grande atleta do ano na Copa do Mundo de Combinado Norte. No salto com esqui masculino, e eu garanto, essa foi a última etapa de salto com esqui da semana. etapa da Copa do Mundo foi em Vickersan. Houve a disputa de equipes. Na disputa de equipes, vitória da Eslovênia que fez 1632,9, Alemanha prata com 1606,3, Áustria 1562,8. A surpresa aí foi a vitória da Eslovênia, eu não esperava não. A vitória dos eslovenos, a equipe da Noruega foi a decepção dessa etapa pra mim, esperava mais da Noruega. no masculino, é, foi a etapa masculina, é óbvio que é o masculino, dirt, vai e a falha. O Domen Prevec fez 454,7, o Ryo Ryo Kobayashi 454,6, o Stephen Kraft da Áustria 443,2. Bom, galera, não houve surpresa não. Como a Eslovênia dominou, não vou falar com o Domen Prevec que foi surpresa porque a Eslovênia ganhou a equipe. então, vou ser justo. No Beátolo, houve o campeonato mundial, desculpa aí, pessoal. Ele foi disputado em Ostersund, na Suécia, e houve a reta final nessa semana. Vamos falar aqui sobre essa reta final. No individual, o individual, cada atleta larga em determinado tempo, então eles largam em escala, cada um larga em um tempo, não é como as outras provas que os atletas, por exemplo, a partida em massa os atletas largam todo mundo junto, tá? No masculino, o Arna Peiffer fez 52,42,4, Vladimir Ilyeve 53,51,1, Targebou 53,51,5. pódio de Alemanha, pódio de Alemanha, pódio de Alemanha, Bulgária, Noruega, a surpresa aí foi o Vladimir Ilyeve. Pois é, pessoal, a Bulgária pegou um pódio aí em mundial, quem diria? Pódio aí interessante, parabéns para o Vladimir Ilyeve, gosto de zebra no esporte, interessante aí essa prata da Bulgária. no feminino, não houve zebra, a vitória da Hanauberg, ela fez 43,10,4, a Lisa Vitose 43,34, cravado, a Justine Braz da França 43,42,9, a Vitose da Itália, a Hanauberg da Suécia, eu fiquei devendo os tempos do masculino, vou falar aqui, o Peiffer fez 52,42,4, o Ilyeve 53,51,1, o Bols 53,51,5, beleza galera? No revezamento misto, Noruega ouro 35,43,2, Itália 35,56,6, Suécia 36,03,2. Não houve zebra no revezamento misto. No revezamento por gênero, ou seja, revezamento masculino e feminino. No masculino, Noruega ouro, 1h12,03,7, Alemanha prata, 1h12,41,8, Rússia bronze, 1h13,07,8. No feminino, ouro noruega, 1h12,001, Suécia, 1h12,24,4, Ucrânia, 1h12,35,2. A surpresa aí galera, foi a Ucrânia bronze no feminino, eu não esperava esse pódio da Ucrânia. A Ucrânia tem um revezamento bacana, mas pra mim tem outros países na frente, então, eu não apostava no pódio da Ucrânia não, pra mim foi a surpresa aí do revezamento. Na partida em massa, pra fechar o vídeo com chave de ouro, o Dominique Windisch da Itália fez 40,54,1, o Antonin Gugona da França 41,16,9, e o Julian Eberhard da Áustria 41,17,4. No feminino, também deu Itália, Dorothea Vieira 37,26,4. Ekaterino Urlova da Rússia 37,31,3. Denise Herman 37,41,8. E não houve surpresa também na partida em massa não, nas duas vitórias da Itália, Itália foi muito bem. A exemplo do Skikross Country galera, no biátolo, as distâncias femininas são menores, então, por isso o tempo feminino é menor, beleza? Pra ninguém perguntar depois, estou avisando, né, pra deixar você bem informado, pra evitar perguntas desse tipo, pra não não faltar informação no vídeo, deixar ele mais completo possível. Bom galera, esse foi mais um vídeo do canal, eu espero que vocês gostem, se você gostou, deixa o seu like, compartilha com seus amigos, com a sua família, eu peço desculpas aí pelas falhas no vídeo, pelas piadas ruins, minha garganta tá meio zoada, mas vamos que vamos galera, vamos aí manter vocês informados nos esportes olímpicos, grande abraço pra todo mundo e até o próximo vídeo, Olimpismo em Foco, canal que mais fala de esporte no Brasil. Um grande abraço a todos, eu fui. e até o próximo vídeo. E aí